Dá uma segurada, deixa eu viver. O que tu tá fazendo? Tá passando creme pra gravar vídeo? Ah não, tu não vai passar perfume pra gravar vídeo? Uma passada não, mano. Ah, mas você não gosta de cheiro de nada. Não, uma passada aquela não. Mas que passada, hein? Angel, Angel. Esse aqui é creme de jogador, hein? Esse aqui é creme, esse aqui é diferenciado, hein? É diferenciado. Esse aqui entra na balada, o pessoal já fez só pelo cheiro que o cara chegou. Não, é bom que se tu for pra balada, tu não vai ter mais, né? Porque tá gastando tudo em casa? Tá gastando tudo em casa. Fala meus passos, estamos aqui começando o Boleiro e a Negaveia Respondem. Então vocês pediram muito esse vídeo aí, mandaram bastante mensagem aí. Então a gente tá trazendo esse vídeo pra vocês aqui, o Boleiro e a Negaveia Respondem. A gente pegou aqui as perguntas do Instagram que vocês enviaram. Então vamos lá pra primeira pergunta, né papai? A Negaveia não jogou no lugar nenhum, não. Mas eu vou te dar essa moral pela terceira vez, né? Não adianta, né? Então, mas vocês pediram, vamos dar essa moral pra ela aqui. Então vamos lá pra primeira pergunta, Will.fer. Quem manda em casa? É eu, né? Quem que é o 10 e faixa? Quem é que puxa a oração no vestiário? Quem que é o capitão? Não, quem é que conversa com o árbitro? É, quem manda é eu, né? Quem manda sou eu e eu tenho provas. Como assim tem provas? Olhem aí. Amor. Depois que você termina a louça, tem um pano pra passar na casa, tá? Tá, toda hora. Toda hora nada, tu vai fazer o que eu tô mandando e deu. Tá bom, tá bom. Isso aí. O que é que tu tem a me falar a respeito desse vídeo? Não, foi... A gente tava brincando, né? Não, não, estávamos brincando. Foi o vídeo que... É a prova de que quem manda em casa sou eu. Não, isso é amor, vamos zoar ali, lavando a louça e tal, né? Vamos pra próxima pergunta aí, vamos pra próxima pergunta. Como o boleiro te conquistou? Foi na passada ou no romantismo? Manda um salve, boleiro e Larissa. Salve, meu parceiro. Ai, o pai mete a passada... Na verdade, ele que se apaixonou primeiro por mim. Não, peraí. Como assim? Tu me viu, os olhos brilharam? Não. Tu que se apaixonou por mim. Eu? Eu tenho provas, eu tenho provas. Que provas? Valei, valei. Aí, ó. Você se apaixonou pela passada do pai, né? Não adianta. O pai dá show nos gramados e dá show no humor, né? Bagunçando as águas e bagunçando os corações. Esse vídeo foi uma simulação. Simulação? Foi sim. Você se apaixonou? Foi sim. Ah, ah. Você se apaixonou primeiro. Não. Aí o coração disparou. Aham. Vamos lá pra terceira pergunta. Dedé Underline 11 Oficial. Como a nega véia tá te aturando nessa pandemia? Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Meu Deus, é cada migué assim, ó. É um migué a cada um minuto. Não. É, sim. Ficar do meu lado é muito fácil. É que nem jogar. Jogar do meu lado é fácil. Quem joga do meu lado corre só pra me abraçar. Difícil é me marcar. Se tu tivesse me marcando, tentando roubar a bola de mim, aí seria difícil. Mas estamos aqui em casa de boa, é muito fácil viver comigo, né? Aham. Ah, não é? Uhum. Vamos lá para a quarta pergunta. David Nunes Underline Oficial. Quem é mais ciumento? Você quer responder? Você não precisa nem responder. Já respondeu, né? Meu Deus, ela morre de ciúmes. Não, não. Não morro de ciúmes. Não. Sabe aquela música? Mas é ciúmes, ciúmes de você. Nossa, nem é pra tanto. Não, mas eu entendo, né? Como é que não vai ter ciúmes dessa passada diferenciada, né? Não, é só às vezes e um pouquinho. Não é sempre, não. Não, não. Não é sempre, não. Não, não. Mas tem uma música do Boca Louca que fala, um ciúmezinho é bom pro coração. Isso aí. Só que assim, ó, eu quero perder um pouco de peso, né? Quero emagrecer um pouquinho só pra... E ela não quer. Vai perder a graça? Olha, e ela não quer. E ela não quer. Não adianta, assim, ó. A questão de eu perder um pouco de peso é mais... Só pra meter uma passada mesmo. Porque pra jogar, aí é igual, entendeu? Não é tanto, nem precisa. Eu meto o gol igual. Mas ela sabe que o pai chega no pagode, o pai abala, né? Aí... Mas não, meu amor... Meu amor é seu. Pode ficar tranquilo. Só não precisa me encostar também. Não se empolga. Vamos lá, quinta pergunta. Pedro__anacleto07 A nega véia entrosa muito nas resenhas? Nossa senhora, tô da hora. Quê? Toda hora. Tu que fica me chamando. E eu que te dou essa moral ainda. Não, dá uma esperada. Não, dá uma esperada tu, nem pensar. Tu não pega a lista, não pega a time e quer almoçar no refeitório. Ah, parei. Não, para, para, para. Dá uma segurada. Dá, tu não segurada, né? Toda hora, toda hora. Toda hora. Eu tô ali fazendo meus abdominais. Vai lá querer entrosar. Eu vou fazer um café, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer o almoço. Bolo? Não. Não, vai. Não, fala, fala pra galera. Bolo tu nunca fez nessa casa, amor. E você vai fazer. Eu vou gravar um vídeo dele fazendo bolo. Não, é que na verdade bolo é só falta dentro de campo, né? É, porque aqui nunca fez, não conhece? Não, e eu falo aí, o último jogo que tu foi ver aí. Que o pai destruiu. Não, bagunçou. Fala, o gol de falta que eu fiz. Bagunçou. Rapaziada, eu fiz um gol de falta, um pouquinho pra frente do meio campo, meio na diagonal, assim, eu bati de três dedos. A bola não fez nenhuma curva, a bola fez um balão. É, a bola fez o retorno lá na 30 e na... Nossa, lindo demais, lindo demais. Vamos pra próxima outra. Não, mas voltando do entrosar, quando tu fala, ah amor, faz almoço, que eu vou fazer almoço, tu fica aqui dando pitaco. Claro, né, porque vai que dá alguma coisa chegada. Não, não, não. Claro, não, é que a gente te dá as dicas, né? Tá, isso aí é entrosar. Não, mas como eu que mando na cozinha, as dicas são preciosas. Isso aí é entrosar. Aham, tá, vamos pra próxima. Amanhã eu preparo meu brócolis, né, que eu preciso comer brócolis. Vamos pra próxima pergunta. O Gustavo Underline 06, por que você não mostrava a Larissa nos vídeos antigos? O que? Ela jogou aonde pra querer aparecer nos vídeos? Dá uma esperada, né? Tu jogou aonde? Se eu comer desde o início do vídeo, eu tô falando que quem tá te dando essa moral sou eu. Não vai querer falar agora de história. Que história? Carteira de trabalho não é passaporte. Dá uma segurada, tu tem só carteira de trabalho, né? Ah tá. Pra tá metendo essa marra aí. Aham. Então, meus parças, logo que eu comecei o canal, então, o boleiro, pra retratar vários boleiros, várias situações, né? Então, a intenção do personagem é o personagem solteiro, né? Onde ele vai pra balada, onde ele mente pra mulherada, né? Então, por isso que eu não mostrava a nega véia, né? Porque, de repente, se eu mostrasse ela no vídeo, ia quebrar um pouco aquela Pô, e aí, boleiro? Tu não é casado e fica dando bote nas outras? Então, pra não quebrar um pouco isso da brincadeira, né? E quando começou a aparecer a voz dela, começou a ficar engraçado. E também começou a ficar aquela expectativa, quem será que é? Então, várias meninas apareciam nos vídeos, o pessoal falava, é essa, é essa, é essa. Então, a questão só da voz dela ficar aparecendo, gerava aquela expectativa, né? Quem que é? Quem que é? Quem que é? Então, a gente esperou até o momento certo, vamos segurar, pra ela aparecer, né? E aparecer brilhando, né? Nossa Senhora! Aí apareceu, né? E agora tá aí, segura agora. Segura, fera. Imagina se eu jogasse. Imagina se tivesse um passaporte vermelho. Agora, vamos pra próxima pergunta. Imagina quando passar pela imigração. Vamos pra próxima pergunta. Aí ninguém segura, né? Vamos lá para a próxima pergunta, D.Porto28. Boleiro, a nega véia representa na cozinha, quando sai gol pra ela? Meus parças, é todo dia, né? Porque... Todo dia eu represento na cozinha, né? Sim, então, todo dia. Porque sempre que eu saio jogar, eu sempre faço gol. Eu já faço mais de um gol, então... Então, na quarentena, como é que tá sendo? Não, a minha média... Não, é que eu tenho gol sobrando, né? É, segura, né? Tem resposta pra tudo, né? Mínimo é três gols por jogo. Então, eu tenho gols acumulados, né? Então, se a quarentena aí durar três, quatro meses, ih, eu tenho gol de sobra. É que nem na escola, meus parças, quando eu estudava. Na sexta série, era pra eu reprovar. Mas só que eu passei por causa do saldo de gol, né? É, eu fiz muito gol aí, e acabaram... Não, tanto gol que o cara tem, vai ser aprovado. Aí, passei pelo saldo de gol. Então, é que nem em casa, né? Tem o gol sobrando. Mas, né, gavéia dá show na cozinha. Dá pra ver o porte físico, né? Dessa vez, eu tenho que dar moral pra ela, né? Ela representa, faz uns... Faz umas comidas diferenciadas, uns pratos europeus aí. Essa pergunta causa muita discussão aqui em casa, né? É ótima essa pergunta, ótima. Martins23J e o BBB21. Então, rapaziada... Nem viu o boleiro, nem viu. É o ciúme aquele, né? Diferenciado. Ela sabe que se eu chegar lá na casa, eu vou bagunçar, né? Eu vou bagunçar. Mas, então, eu não... Nunca fui muito ligado no Big Brother, né? Assistiu os primeiros, depois não assisti mais. E agora que o pessoal tá todo em casa, esse Big Brother agora tá dando uma repercussão, né? E até deu uma vontade de entrar na casa só pra dar uma exemplada, né? Pro pessoal dar uma segurada. Então, esses dias eu... Deu a vontade e passou, né? Esse dia eu pensei que era ver o boleiro no BBB, o pessoal curtiu, né? Porque eu já ia chegar lá e dizer... Mas quem tem que curtir sou eu, não é o pessoal. Eu ia chegar lá e dizer... Tá, mas peraí só um pouquinho. Tu jogou aonde pra votar em mim? Mas eu que tenho que curtir, né? Não sei. Quem é o pessoal? O paredão que eu conheço é esse aqui, ó. Aham. Aham. Esse paredão aqui, ó. Então, eu ia causar no BBB, certo, né? Eu ia dar uma exemplada nos Juvena lá. Ele iria causar, mas não vai. É, é. Vamos pra próxima pergunta. Vamos ver, ano que vem a gente vê, ano que vem a gente vê. Próxima pergunta, underline Ariel Moura. Quando se conheceram, o boleiro já era marrento? A primeira vez que eu vi ele era pura marra. Aí eu achei bom. Vai chegar lá na minha casa de helicóptero, né? Chegou de carona. Dá uma esperada. Dá uma esperada, né? Não, vocês confundem passada com marra. Porra, mas chegou de carona? Não, meu motorista é particular. Foi contratado só pra aquele dia, né? Showfare. Showfare. Só pra aquele dia. Segura. É um dia especial, né? Que eu fui lá te pedir namoro, né? Fui lá te dar essa honra, né? Essa honra, né? Essa honra de namorar com camisa 10, né? A honra que te deu fui eu de ter aceito. Não, não. Mas vocês... Ó, marra é aqueles caras que não jogam nada, que ficam metendo uma perna, os caras não jogaram lugar nenhum, os caras não atravessaram o oceano. O máximo que os caras passaram foi a balsa. Os caras não... Chegaram no pedágio. Esses são marrento. Agora o pai tem a passada. Porque o pai tem passaporte. Já passei na imigração, já conversei em outros idiomas com o árbitro, então aí é a passada, entendeu? Tá explicado, tá explicado. Vamos respeitar. Vamos pra próxima pergunta. Vamos pra próxima pergunta. Tiago Oficial 10. Qual a importância da família desde o início da sua jornada até aqui? Então, rapaziada, agora falando um pouco sério, foi a parte mais importante, porque nessa trajetória do boleiro, muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas e muitas vezes. Até começar a render, né? Começar a viver só disso, foi mais ou menos aí um ano e meio, quase dois anos, né? Então eu fiquei num período de seis a sete meses sem receber nada, nada, nada. E eu tinha sido demitido de onde eu trabalhava, né? E a Larissa... E foi bem na época que a gente resolveu morar junto. Então a Larissa segurou as pontas aí, pagou todas as contas da casa e... Honrei mais a passada ainda, né? Honrou a passada, né? Essa parte ela honrou a passada. Então, teve um dia que eu acordei e disse ó, não quero mais, eu não tô conseguindo eu ir em casa aqui, viver só de curtida, não tá rendendo. Eu tô saindo cedo pra trabalhar, pagando as contas, eu aqui. E cara, sempre vinha uma luz, né? Sempre aconteceu uma coisa, tipo, Deus dava um sinal, cara, continua, não desiste. E sempre que eu falava em desistir, em acabar com o canal, a Larissa não desiste, não desiste, não vou deixar tu acabar. E assim, foi mais de dez vezes. Teve vezes também por... Esse mundo é diferente do... Tu ficar exposto, né? Então, até ameaças eu já sofri por pessoas não saberem diferenciar um personagem da vida real, entendeu? Várias coisas que a gente não espera que vão acontecer. É. Até uma vez que eu fui ameaçado, ela tava junto comigo, né? Vieram pra dar uns tapas, assim e tal. Ah, porque uma renta que tu faz isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tipo, ah, infelizmente, enfim, tem pessoas idiotas aí, né? Então... E a gente acabou aprendendo a lidar com isso. É, porque as pessoas... Hoje o pessoal vê muito o que eles vêem no vídeo, entendeu? Aqui no vídeo, um personagem, o pessoal não sabe que a gente tem uma vida real, uma vida normal por trás das câmeras, entendeu? Então... Até a questão da ameaça, e daí pessoas também, quando ela começou a aparecer no vídeo, pessoas xingando ela, também falando besteira, eu ficava naquela... Não, eu quero a minha família, quero proteger minha família, quero ficar bem, não quero me incomodar. Então, vou acabar com o canal. E a Larissa disse, não, aguenta, aguenta. E... Acontece para fortalecer, né? Acho que como qualquer área da vida, esses momentos aí acontecem para fortalecer, faz parte, né? Acho que se fosse fácil, não teria graça. Com certeza. Então, acho que ainda a gente tem muita coisa para conquistar, então acho que cada coisa que a gente passa, cada dificuldade que a gente consegue passar, a gente olha para trás, e é mais gratificante, né? Cada barreira que a gente passa é mais gratificante. Então, a família... A família é toda rica, né? É bolsonada, né? Não precisa, vamos para a próxima agora. Próxima pergunta é... Eu quero ler. Tiago 1 Oliveira. Você largou o grupo de pagode por causa da nega meia. Não, né? Não, não. Não? Mas foi muita coincidência. Não, foi coincidência, né? Mas não foi, porque eu estava cansado, né? Cansado de quê? Ah, estava cansado da noite, né? Ah, mas adora cartear, adora brilhar no pagode. Não sei o que lá. Ah, não, não. Tudo tem seu momento, né? Na época eu tocava. É que naquele momento tu me conheceu? Hoje, hoje que eu sou jogador, que eu meto a passada, é a passada aquela, a passada de 10 minutinhos, entendeu? Tu deixa... Opa, ele está ali, opa, não vi mais. Para ficar naquela vontade de ver de novo, entendeu? Mas não é uma questão do grupo, não. Fazia 10 anos já que eu estava tocando. E eu já estava cansado, já estava cansado da noite. Aí... Parei porque eu fiz, né? Vamos para a próxima. Próxima pergunta aqui, Marco Antônio Dias. Essa é ótima, essa pergunta. Quantos anos juntos vai casar só enrolar a patroa? Me diz aí quantos anos estamos juntos. Vou falar em inglês. Five. Muito bem. Para quem não sabe, five é cinco. E a próxima pergunta? E a próxima? Vai casar ou só enrolar? Próxima. Vai casar ou só enrolar? Para a próxima? Está enrolando, vocês estão vendo, né? Está enrolando. Não, é que assim, o casamento, né? Tu quer casar na igreja, com vestido de branca, tudo o que pede um casamento, né? Mas não é assim, né? Tem que ir com calma, né? Agora tem que esperar o Ronaldinho sair da cadeia, vou convidar o Ronaldinho, né? Mas ele já saiu. Não, ele saiu, mas ele está no hotel. Mas não está preso lá no hotel, não pode sair, está no Paraguai, né? Mas o que ele tem a ver com isso? O casamento entre eu e você? Não, porque vai ser meu padrinho, né? O bruxo vai ser padrinho, né? Então, tem que esperar o Ronaldinho se liberar aí, né? E outra que eu vou entrar na igreja escutando quando o pai pisar na igreja, o índio da Champions vai tocar. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta aqui. Nogar Underline 03. Quantas vezes beijou o dedo dedicando um gol para a Negaveia? Papai, essa aqui, então... É o seguinte, a gente já trocou várias vezes de aliança, né? Porque eu gastei aliança de tanto beijar, né? De tanto gol que eu mandei para ela. Então, a gente já trocou várias vezes de aliança. É com outra pessoa, hein? Porque tu tá falando isso por comigo. Nunca foi, nunca troquei de aliança. É a mesma desde sempre. Sim, não. A tua, né? Porque a mim eu troco, porque eu sempre... Ah, troca, sim. Aí gol toda hora, né? Nunca beijou. Nunca beijou a aliança quando fez gol. Nunca. Chegou a desgastar a aliança de tanto gol que o pai faz, aí tive que... Nunca beijou. Para de mentir. Vamos para a próxima pergunta. Para de me trocar, né, a aliança, né? Não, não, não. Não dá uma esperada, né? Tu fica me cortando assim. Não, não, não. Vamos para a próxima. E a última pergunta, vamos lá. Vai te ficar me cortando assim. Vamos. Por favor, não minta para o seu público. Não, eu não estou mentindo. O pessoal sabe o que eu faço. Você está enganando. O pessoal sabe. Não, não. Está assim. Enganando. Não, sabe uma coisa que eu engano? É o zagueiro, sabe, né? Que eu... Esse aí eu engano bastante o zagueiro. Vamos encerrar com a próxima pergunta. Vamos lá, então. Última pergunta. Uma qualidade e um defeito do homem. Jogador caro, tamo junto. Valeu, pai. Abraço aí. Então, uma qualidade minha... Não, é minha. Tu fala minha, que eu falo tua. Tá. É, uma qualidade minha é... Mas é para falar a minha qualidade. Eu faço muito bem a parede, né? Quem fala, tu sou eu. Eu penso antes de receber a bola, né? Uma qualidade da negavéia, que é um negócio que... O meu coração dispara, é por isso que ela está comigo. Que eu sempre falei. Eu sempre falei para a minha mãe, para o meu pai, sempre falei lá em casa. Eu disse, no máximo, eu vou ter três namoradas. No máximo. Se na terceira que eu tiver, eu não sentir confiança que não vai ser a mãe do meu filho, eu vou ficar solteiro o resto da vida. É verdade. Isso aí é verdade. E a Larissa aqui, ela foi a terceira namorada. E quando eu conheci ela, de primeira eu falei, ela vai ser a mãe do meu filho. E graças a Deus, com a benção aí do senhor, né? Com a benção aí do senhor, veio o Murilo. Nossa, que bonzinho. Bom, quem acompanha a gente no Instagram aí, sabe, não tem palavras, né? E a maior qualidade dela, acho que é ser essa mãe maravilhosa que ela é. Não tem palavras. Do jeito que ela cuida, do jeito que ela educa. Enfim, não tem palavras. O pai bagunça, né? O pai ela fez chorar ao vivo, ó. O pai dá show, né? O pai dá show. Ah, vamos só falar as qualidades, né? O defeito não precisa. Não, o defeito é tu querer me mandar toda hora, né? Segura um pouco, né? Espera até o momento chegar, né? Tá, agora eu vou falar então. Mal eu acordo, tu já tá querendo dar ordem, né? Espera, né? Espera, né? O defeito dele é ficar peidando toda hora, porque isso é insuportável. É insuportável. Isso não se faz. E a qualidade é que ele tem um coração muito bom. Ele faz a gente rir toda hora. A gente não consegue brigar. Ou seja, a gente inicia uma briga, ela não vai pra frente, porque ele sempre faz a dar risada. E ele é um homem espetacular. Não é nenhuma briga, né? É, discussões, né? Esses cinco anos aí que a gente tá brigar, brigar, né? Tem discussões normais de casal assim, né? Porque ele não me ajuda em casa, né? Só por isso. Porque se ele me ajudasse, não ia ter discussão nenhuma. Não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Vamos discutir agora. Como que eu não ajudo? Fala aí quando eu pego pra limpar a casa. Como é que fica? Quando tu pega cada um milésimo. Não, não. Não, quando eu lavo, eu esfrego fogão. E de bom bril. De bom esfrego. Tu sabe, né? Faço ou não faço? Mas, amor, você tem que fazer sempre. Não, não. A gente tem que dividir as tarefas. Se é um casal, tem que dividir as tarefas. Ah, a gente tem que dividir as tarefas. Calma, mas deixa eu falar. Porque assim, ó. Imagina eu ter que fazer gol. Eu ter que erguer troféu. Nessa quarentena você tá fazendo o que nessa quarentena? E ainda tem que limpar a casa. Então, assim, ó. Aí a gente, né? Tem dias que eu ajudo limpar. Pra mim não cansar muito. Porque eu tenho que descansar pra fazer gol. Não cansar muito. Entendeu? É isso aí. Não é que eu não ajudo. É que eu tenho que descansar também. É meu atleta profissional. Tem dias, né? Tem dias. Sim, meu atleta profissional. É porque o pai... Casei com um atleta profissional. Sim, óbvio, né? Aham. Criando raiz em casa, um atleta profissional. Não, agora na quarentena eu tô parado aí, né? Então, eu vivo na quarentena contigo desde que eu te conheci, né? Então, meus parças, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí. Agora a gente precisa muito da ajuda de vocês no canal. Porque com essa quarentena a Amiga é Série tá parada. Infelizmente a gente não tem como gravar a Amiga é Série. Porque não depende só da minha vontade. A gente depende de autorização de outros lugares. A gente depende de pessoas. A gente depende de viajar pra gravar a Amiga é Série. Então, não depende só da minha vontade. Infelizmente a gente não tem como gravar o conteúdo da Amiga é Série. Então, eu tô trazendo outros vídeos no canal. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Pra vocês que estão assistindo. Deixa o like aí pro canal tá crescendo. A gente tá chegando aí nos 400 mil inscritos. Então, deixa muito like. Se inscreve no canal. Comenta aí quais os vídeos que vocês querem assistir aí também, beleza? Já segue a gente no Instagram aí. Segue a Nega Véia. Dá essa moral pra ela. E obrigado. Eu tô dando essa moral pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha participação brilhante. Nossa, que marra. Dá uma segurada. Dá uma esperada. Rapaziada, muito obrigado do fundo do coração aí. Tamo junto. É nóis, papai. Nossa, bateu uma fome agora. Quando que não bate fome em dia? Nossa. Sim, mas é a hora que é. Dez para as onze bateu fome. A hora de dormir, né? Não, podia fazer um... Fazer o quê? Uma saladinha. Sim. Vamos fazer uma saladinha. É uma hora de dormir, tá louco. Na Europa, que hora é na Europa? Agora é três da manhã na Europa. É, já tá lá na Europa. Eu já ia estar dormindo agora. Ah, então, por isso mesmo.